Olá, boa noite, agora 6 horas e 29 minutos, quinta-feira 17 de janeiro está no ar o ataque e o Santos até que enfim parece que vai contratar já o Cruzeiro aí está bem perto do Rodriguinho e do Marquinhos Gabriel. A gente vai falar muito sobre isso no programa, então sem perder nenhum segundo, roda os destaques. A gente vai falar muito sobre isso no programa. E aqui do meu lado esquerdo, Jean Rodrigues, publicitário, saca tudo de futebol. Você é corintiano, né, Rodriguinho? Jamais. O que que é? Jamais, cruzeirense, né? Você é cruzeirense? Ah, então hoje você vai fazer a festa. O que eu achei que você era corintiano, hein? Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Quer dar uma boa noite para o pessoal de casa? Com certeza, boa noite para a galera de cristais que já está aí ligadinha no programa ataque. Ah, de cristais? Um abraço para o pessoal de cristais, maravilha. E a gente começa falando do Tupinambás. A equipe de Juiz de Fora deve anunciar a qualquer momento a contratação do Meia Igor, ex-Tupi. Jogador de 26 anos, treina com a equipe, mas segundo a diretoria do clube, ele está sendo avaliado pela comissão técnica. O que chama atenção nessa história aí, né, Jamais, é que o Igor é um jogador extremamente identificado com o Tupi, né? Exatamente. Foi onde o jogador mais atuou, né, e curiosamente também com o treinador que está à frente do Tupinambás. Mas justamente, ele foi, teve uma expressão, ele jogou quanto tempo lá no Tupi? Se não me engano, ele passou lá em 2013, né, depois foi para fora e depois voltou para o Tupi. Ele, algumas, duas temporadas à frente do Tupi e foi o clube, assim, onde ele mais jogou. Tá, o que chama atenção, que eu acho interessante, é que Juiz de Fora vai ter o clássico local, né? Vai ter o clássico esse ano no Campeonato Mineiro da primeira divisão, o Tupinambás, que subiu agora, vai enfrentar o Tupi. É uma atração a mais, né, Jamais? Sem dúvida, esses duelos regionais, né, são uma atração a mais para o Campeonato Mineiro e vamos ver aí o que vai acontecer, quem vai levar a melhor. Maravilha, brigadão. E agora a gente fala do galão da massa. O Atlético já contratou seis jogadores para esta temporada e está prestes a oficializar o atacante Papagaio, que será um dos reforços. Mas será que o elenco está fechado? A Record TV em BH entrevistou o técnico Levi Culp e o vice-presidente do clube, Lázaro Cândido, ontem à noite, na festa de lançamento do Campeonato Mineiro, falou sobre isso. Roda! Acho que o elenco está relativamente fechado. Falta pouca coisa. Sempre existe algo em aberto, assim, que você deve deixar também. Pode até ter a saída de algum jogador, ninguém sabe o que vai acontecer. Dá para competir e vencer as principais competições que terão pela frente. Em comparação com o ano passado, o Atlético contratou bem, pontualmente, né? E a gente está satisfeito que a equipe melhorou a equipe, sem um custo tão elevado. E a gente considera que crescemos bastante. O grupo, em momento algum, vai ficar totalmente fechado, mas está praticamente. Jean, se eu não me engano, o Atlético Mineiro, se eu não me engano, acho que eu tenho certeza disso, o Atlético Mineiro foi um dos times que mais se contratou esse ano, né? Você tem Hever, tem Guga, tem Igor Rabelo. Parece que o time aí precisou... Teve algumas perdas, mas o time contratou bastante. Será que o Atlético vai vir forte esse ano com essas contratações? É, o Atlético foi atrás de reforços pontuais, né? Foi consciente nesse mercado, trouxe alguns jovens valores e acho que forma, sim, um bom time, Renato. É, eu estou... Eu, para mim, eles fizeram a melhor contratação, que foi o Igor Rabelo, um jogador excepcional. O Hever também... A gente ainda não sabe como é que o Hever está voltando, né? No Flamengo, ele teve bons momentos, mas também não teve o rendimento que a torcida esperava. Vamos ver essa volta para o Atlético. E durante a entrevista, o vice-presidente atleticano confirmou um pequeno atraso de salários no mês de dezembro para a parte do elenco. Aqueles jogadores que possuem os maiores vencimentos, Lázaro, jogadores que recebem mais no Atlético. O Lázaro também revelou uma dívida do Galo com o Júnior Barranquilha, ex-clube do atacante Xará. Roda! No final do ano, os clubes sempre têm algumas dificuldades, porque eu sei que tem uma diminuição do faturamento. Então, uma ou outra dificuldade. Mas o Atlético já estava ajustando isso no final do ano, já pagou vários salários. Então, para estar praticamente adequado, correto, algumas pequenas pendências, sem problema. Em relação ao Xará, houve atraso de uma parcela. O Atlético está negociando com o clube, que o vendeu, e a negociação deve evoluir, a gente deve parcelar esse valor. E atenção, torcida atleticana Paula Abranches esteve hoje na cidade do Galo para tentar acompanhar o treinamento da manhã. Ela apenas tentou, porque o técnico Levi Kub não deu moleza para os jornalistas. Roda! E o Galo vai ter uma sequência pesada daqui para frente. Primeiro, encara o bom esporte no domingo. Logo depois, o Tom Bense na quarta-feira fora de casa. E na sequência, o grande clássico contra o maior rival. E olha, o técnico Levi Kub aposta em trabalhar quietinho e vai fazer muito suspense. O treino, por exemplo, vai ser fechado aqui na cidade do Galo. A imprensa só vai poder acompanhar o aquecimento da equipe. Mas e aí, será que diante desses desafios, será que dá para manter força máxima nessas partidas? Se perguntar para a gente, a gente vai querer ir, né? Mas a gente tem um trabalho forte de fisiologia. A gente sabe que o começo de temporada engana bastante, até porque o ritmo de treino é muito forte. Então, acredito que vai ter uma rodagem de elenco, né? Não sei qual a sequência certa. O que a comissão tem programado para ser feito nesse começo de temporada. Mas a gente confia no trabalho deles e eu tenho certeza que eles vão fazer a melhor escolha. E agora a gente para de falar do Galo um pouquinho e vamos falar do Cruzeiro. A nossa equipe fez uma pequena brincadeira com o Léo para tentar arrancar uma informação. Será que ele, que é administrador do grupo de WhatsApp dos jogadores do Cruzeiro, já adicionou dois possíveis reforços especulados pela imprensa? Os meias Rodriguinho e Marquinhos e Gabriel, que estão sendo de fato contratados? Será? Fala aí, Léo! A gente não sabe ainda como está essa questão da negociação e nem, né, de ter fechado ou não. O jogador que chegar, né, ele só vai entrar no grupo depois que fizer os exames, depois que estiver fazendo físico, igual a gente está fazendo físico, suando ainda. Na hora que vestir a camisa, a gente coloca. E só para atualizar o telespectador do ataque, o meio atacante Marquinhos e Gabriel está muito perto mesmo de fechar com o Cruzeiro. A informação é de que ele vai assinar um contrato de três anos e deve chegar sexta-feira já a Belo Horizonte. Jean, ele foi bem desejado por vários clubes, o Marquinhos e Gabriel, e agora está muito perto de fechar com o Cruzeiro, né? É isso, o Atlético Paranaense e o Grêmio sondaram a contratação do jogador, que foi muito bem no Santos, né? Passou no Corinthians meio apagado, mas não deixa de ser um bom jogador e acho que vem para compor bem esse grupo do Cruzeiro. É, é um jogador já experiente, é um jogador que vai fazer muito bem e eu acho que o Cruzeiro precisa mais do que nunca se reforçar. Ele que não estava sendo aproveitado lá no Al Nasser, né, da Arábia Saudita, ele já recidiu com o clube, está fora. Então, eu acho que eu considero também um ótimo reforço para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro teve uma perda muito grande, querendo ou não, do Arrascaíta, né? Sim, e para suprir uma carência que vem desde o ano passado, né, que é esse jogador de beirada de campo. Maravilha. Continuando aqui, já sobre Rodriguinho, o Itaí Machado almoçou com o representante do Piramides do Egito e a qualquer momento ele pode ser anunciado. Pelo jeito a torcida cruzeirense pode comemorar, né, Jean? Acredito que sim, Rodriguinho é um muito bom jogador, né, decisivo, foi fundamental no título do Corinthians, saiu com uma fama aí para fora e agora volta para comprar esse elenco do Cruzeiro e sem dúvida nenhuma vai ser um jogador muito decisivo, Renan. É, como a gente estava falando, o Cruzeiro tem que investir, se o Cruzeiro conseguir trazer essas peças, deve trazer. Pelo que eu estou vendo aí, o Itaí praticamente deve anunciar ele hoje, amanhã, logo, logo, Rodriguinho vai estar vestindo a camisa do Cruzeiro e vai ser um grande reforço, como eu já disse, para mim, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro estão aí no páreo esse ano aí para conquistar as taças. E o zagueiro Léo do Cruzeiro garantiu que Dedé dificilmente deixará a toca da raposa neste ano. Recentemente surgiu a informação de que o Galatasaray da Turquia estaria de olho no mito. Será? Roda! Pelo que eu conheço, pelo que a gente conversa, ele vai ficar no Cruzeiro, o pensamento dele é aqui no Cruzeiro e a intenção dele é ficar e esse ano acredito que não tem time que tira ele daqui do Cruzeiro. Enquanto os reforços não chegam, quem está aproveitando é o Rafinha. Ele deve herdar a vaga do Arrascaeta na estreia do estadual. Para isso, conta com o apoio do vice-presidente de futebol, Itaí Machado, que não pensa em negociar o baixinho com outro clube. Roda! Estava brincando com o Rafinha ali hoje, com o procurador dele, me ligou perguntando se ele podia ir para outro clube, que ele queria ir para um outro clube, para definir se é titular. Aí eu brinquei para ele, ainda mais tantos jogos que eu ouvi da Copa do Brasil e do Mineiro, pelo Cruzeiro o Rafinha não sai. Queria saber de você, houve alguma sondagem também para você, com relação aos outros jogadores? Sondagem sempre tem, ainda mais num grande clube, terminando uma temporada com o título de Copa do Brasil. Mas eu deixei bem claro que estou muito bem aqui, estou à vontade, acho que a maioria das pessoas gostam de mim. Então não tem por que estar trocando de clube, já estou há dois anos e meio aqui e quem sabe o Itaí a gente possa conversar para poder estender um pouquinho mais. Agora a gente vai até o litoral paulista para falar do Santos. O Peixe fez uma proposta para contratar o goleiro Everson do Ceará. O Santos ofereceu 3 milhões de reais e mais um jogador que não teve o nome revelado ao time do Nordeste. E ainda sobre os reforços no Santos, o Peixe quer contratar o atacante Nicolás Blandi, de 28 anos, que atualmente joga no San Lorenzo da Argentina. O jogador foi um pedido especial do Jorge Sampaoli. O time argentino pediu 5 milhões de dólares. Jean do céu, 5 milhões de dólares pesado. Um pedido especial aí do Sampaoli. Será que o Santos vai conseguir levar esses dois jogadores? O Everson está mais fácil, né? É, o Everson está mais fácil. Terminou em alta no ano passado pelo Ceará. Já o Blandi é o matador, né? Sem dúvida nenhuma, se chegar, vai ser o cara para ser o camisa 9 do Santos e ocupar aí a vaga do Gabigol. Agora vamos jogar real sobre o Santos aqui. Todo mundo sabe que o Santos está passando uma situação financeira complicadíssima. Eles contratou o Sampaoli por 600 mil reais. A comissão técnica vai custar 1 milhão de reais ao Peixe. E agora quer contratar o atacante por 5 milhões de, se eu não me engano, de reais. É um valor muito alto. E o Everson vem mais fácil. Só que o Everson, no caso, vem para ser reserva do Vanderlei, né? Sim, e a sorte do Santos é que tem uma base muito boa, né? Pode passar os anos que o Santos ainda está revelando bons jogadores, mas ainda tem que trazer esses caras carimbados. Eu não vou querer te trolar numa base muito boa, mas rodou cedo na Copinha esse ano, né, Leon? Sim, mas até porque costuma subir muito cedo seus jogadores para o time principal, né? Tá, maravilha. E essa reportagem agora vai para o Marco Antônio Leite, que está de férias, está cuidando dos filhinhos em casa. O jogador uruguaio, Loco Abreu, o Marco Antônio é fanzaço dele, está de volta ao Brasil. Aos 42 anos, ele vai disputar o Campeonato Estadual do Espírito Santo. Roda! Loco Abreu chegou ao aeroporto de Vitória, capital do Espírito Santo, na noite da última terça-feira. O jogador foi recepcionado por mais de 400 torcedores do Rio Branco, clube que ele vai defender no estadual. O atacante uruguaio é o grande reforço da equipe para a disputa do estadual. A chegada animou a torcida capa preta. Nunca tirar uma foto com ele, ele vindo para o Espírito Santo, a gente tem essa grande oportunidade de tirar uma foto com ele, do nosso grande ídolo, Loco Abreu. Das boas-vindas à poteótica, à tranquilidade do chimarrão. O atacante foi apresentado oficialmente em uma coletiva de imprensa, na manhã seguinte à sua chegada. O time capixaba será o 28º clube da carreira de Loco Abreu. O acerto com o Rio Branco foi anunciado no final de dezembro do ano passado. No primeiro dia de vendas da camisa número 13, foram mais de 900 vendidas em três horas. Tem que se esforçar, porque ninguém vai ganhar pouco, porque a torcida tem que ajudar a torcida a continuar com essa colgação mais dentro do campo. Aos 42 anos, o uruguaio é o grande nome para 2019 do capixabão. E a maior expectativa do torcedor capa preta é se o atacante estará pronto para a estreia do Brancão no dia 2 de fevereiro. Quando eu tinha 20 anos, o GPS falava que eu corria 8 quilômetros. Com 42, o GPS hoje fala que eu corro 7 quilômetros. Então, um quilômetro a mais ou menos não vai ser a diferença. O que vai ser a diferença vai ser o cruzamento bom para poder mandar dentro do gol. Famoso por suas cavadinhas em cobranças de pênalti, Loco Abreu disse que aposentou o recurso, mas chegou para somar com o elenco. Eu gosto de poder ser a referência mais para esse tipo de situação em positivo. Mas depois, todo mundo vai querer fazer o melhor. Para o presidente do Rio Branco, ele é a referência dentro e fora das quatro linhas. É uma imagem boa, ligada ao esporte, boa conduta. Então, isso tudo ajuda, né? E se depender da torcida, Loco Abreu já está em casa. Grande, Loco Abreu. Boa sorte, hein? Sem cavadinha no Rio Branco, hein? O ataque aqui dá uma pausa rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Não muda de canal, hein? Seis horas e quarenta e sete minutos, estamos de volta com o programa Ataque aqui na Rede Mais. Um abraço para o Tostão lá do bairro Barcelona. Ele que faz o cabelo da galera lá, manda bem demais. Abração, Tostão. Tostão, o paizão do Pedro aqui do áudio. Gente boa demais. Um abraço também para o pessoal da Atlética Urashima, do Cefete em Varginha, que está comentando online. Quem que é aí que está comentando aí, Richard? O Thalisson, um abraço para o Thalisson. Um abraço para o... Um beijão para a Ingrid, claro. O Eric, um abraço para o Eric. E um beijo para a Ana Flávia, tá bom? Obrigadão aí pela audiência aí, pelo Facebook. O Atlético Mineiro foi eliminado na Copa São Paulo. Grêmio, Volta Redonda e Vasco seguem na competição. O Corinthians se classificou com uma goleada de 8 a 0. Roda. Fabrício Oia cobrou falta com precisão e marcou o primeiro da goleada contra o Visão Celeste do Rio Grande do Norte. Natan aproveitou o vacilo da zaga para ampliar a vantagem. E fez mais um depois de ficar com o rebote do goleiro. Igor chutou de longe e contou com a falha de Patrick. No quinto gol, Rafinha cobrou falta no ângulo. Sem perder o ritmo, o Corinthians chegou ao sexto gol com o Gustavo Mantuan. E teve mais, viu? Primeiro, o João Seller bateu de longe. Depois, marcou mais um de cabeça. Corinthians 8, Visão Celeste 0. O próximo jogo do Corinthians será contra o Grêmio, que eliminou o Aldax, time paulista. No primeiro gol, da Silva encobriu o goleiro do Aldax. Guilherme Azevedo se livrou da marcação e fez o segundo. Nessa jogada bem trabalhada, a Cazu marcou mais para o time gaúcho. Vitória do Grêmio por 3 a 0. O Vasco eliminou o Coretiba. Lucas Santos abriu o placar. Depois do escanteio, Bruno Gomes deixou o dele. Lucas Santos fez o segundo dele. Vasco 3, Coretiba 0. E o adversário do Vasco, nas quartas de final, será o Volta Redonda, que eliminou o Atlético Mineiro. Caio Vitor aproveitou a falha do goleiro Matheus Mendes e fez o primeiro gol do jogo. O segundo foi de Marquinhos. Volta Redonda classificado 2, Atlético eliminado 0. E olha que notícia boa. A ex-ginasta Laís Souza postou um vídeo nas redes sociais em que aparece mexendo o tronco. Ela aparece sendo estimulada por eletrodos durante uma sessão de fisioterapia. Laís ainda agradeceu ao jogador Neymar pelo apoio. Ela teve a ajuda do craque da seleção brasileira para uma moradia adaptada. A ex-ginasta está tetraplégica há quase 5 anos. E falando do Neymar, olha só que imagem, essas imagens curiosas. Olha isso. O craque aproveitou a folga no Catar para participar de uma corrida de camelos. E venceu o prêmio de quase 100 mil reais. Outros jogadores do PSG também foram convidados para a atividade que é tradicional lá no país. Cada um escolheu um animal e usava um radinho para incentivar os animais no percurso de 4 quilômetros. Meu Deus do céu, que bobagem. Jean, olha lá ele comemorando com 100 mil reais. Eu achava que eles iam montado nos camelos. Isso aí também não está muito certo, né? Eles iam montado. Imagina só ficar gritando no ouvido do camelos. Olha lá, eles vão gritando no ouvido do camelo durante a corrida. Sem dúvida nenhuma, muito estranho. Gente, que bobagem. Volta aqui para mim que eu tenho uma... Diga, Richard. Ah tá, maravilha. O Pedro Oliveira, de Guapé, está pedindo um abraço aí. Um abraço também. Obrigado pela audiência aí no Facebook. Uma última notícia, né Jean, que a gente ficou sabendo agora. Parece que o Atlético Mineiro e o Flamengo estão tentando repatriar o Jorge, o lateral esquerdo, que foi revelado pelo Flamengo. Está no Mônaco, né? Isso, no Mônaco. Saiu há pouco tempo do Flamengo. O Jorge é uma grande promessa. Chegou até a ser convocado para a seleção. E sem dúvida nenhuma, o jogador que conseguir trazer ele de volta vai ser um ótimo reforço. Vamos ver quem ganha essa disputa. E agora, então, vamos chamar Luiz Fernando Rocha. Luiz, olá. Tudo bem, Luiz? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Renan. Boa noite para você, para o nosso convidado. Ah, maravilha. Aqui, ó. Pelo jeito, o Rodriguinho está chegando, hein? Parece que sim, né? Parece que enfim ele acertou. Vamos ver. É uma boa substituição. É necessário, mais do que necessário. Maravilha. Tchau para o pessoal de casa. E é com você, Luiz. Bom Jornal.